eu sou vlad oliver bom a gente tá quase acabando essa demonstração aqui de aplicação de mapas etc etc e eu queria falar algumas coisas a mais sobre isso deixa eu ver se encontrou aqui se eu não me engano se eu der um alt x aqui dele tinha news e no veja eu volto com o meu modelo na condição original porque eu apaguei todo mundo aqui ok é eu não vou querer fazer a mesma coisa que faz nosso amigo lcc ok ele ele mostrou o base cola como é que é aplicado é uma das coisas que ele fala que eu acho que é interessante é a cerca do de fios e albido ok ele disse aqui vou tentar fazer isso eu fui até o fui até a internet e simplesmente vejam albido map aqui e de fios e map aqui é quando a gente espera aí vou deletar isso aqui quando você coloca eles separados ele põe eles põem tudo num grupo só aqui então de chuse no de chuse base cola aqui está aqui está o meu de chuse ok aqui está o meu albido ok puxa meu abido é meio diferente do diffuse como vocês já devem ter percebido o que que faz o nosso amigo lcc ele diz que costuma juntar os dois ok desculpa tô falando uma besteira né o que eu tô querendo dizer o seguinte o de fios normalmente ele vem é com a parte de escuros plegados o ambiente o clujão é incluído é o ambiente incluído e o albido não o albido em geral ele não vem ok então é necessário a gente criar quando você usar o mapa de albido você usar o mapa de ambiente o clujão ok e como se faz isso se faz isso através de um mix ok então você vem aqui um shift e age cheio de mix cheio de é mix cheio da ok e você vai misturar este com esse aqui ok e não vai dar nada certo acho que eu não é um mix shader é um mix só de desculpe não é isso aqui é shift e novamente é eu tenho que dar um mix de onde está você não é de shader color vector eu nunca sei bom ele fala veja tem um jeito que ele fala que eu tô procurando não fazer é aqui mix rgb color mix rgb ok color 1 é color 2 e aqui cheio da bom é como vocês podem ver isso aqui não é muito funcional então ele faz algum tipo de alteração aqui o que ele faz aqui na na verdade ele vem aqui puxa o mix para multiply ok e dá um fec que ponto 7 ok e agora segundo o nosso amigo nós temos um mapa se vocês pensarem bem é muito semelhante ao mapa de difícil aqui a hora que eu vou colocar aqui o difícil ok bom isso aqui é um primeiro approach vejam segunda experiência que ele fala é usar um bump map ok e vamos lá vamos cortar isso aqui é como é que eu faço mesmo é ctrl o botão da direita tof alt x delete used nodes pronto isso aqui eu tô aprendendo aos pouquinhos bom é o que ele fala é usar um bump map map ok e aonde vai se bem map isso aqui é um problema porque nós precisamos entrar em bem aqui ele mostra um negócio eu não me engano se eu dou um shift e aí s s para procurar o bump map map é eu clico nesse bem aqui eu já tenho direto um bem aqui para facilitar minha vida ok esse bem aqui se vocês lembrarem eu não posso usar com não color eu preciso usar e não color ok vejam só é o color vai para o rei o rei do normal normal aqui por normal normal por normal normal por normal e congratulations você tem um beijo map vocês estão vendo que o banco é tá bem esquisito porque a ideia é essa mesmo ok é ele diz caso a gente tenha problemas com o nosso banco banco fique muito um banco não é um mapa muito adequado para este tipo isso aqui é o tipo típico mapa para displacement ok mas em todo caso eu fui na internet isso que eu queria mostrar para vocês fui na internet busquei esses objetos aqui essas bobagens apenas para gente entender uma sugestão que eu daria vocês sinceramente veja eu vou vir aqui vou é assim testem façam testes ação testes onde é que eu abro isso aqui até você se sentir é você se sentir mais à vontade mais familiarizado com o que são essas ferramentas ok uma outra coisa é vejam outra outro recurso que eu busquei eu fui até o até a internet e consegui lá um pack um pack qualquer nem sei de onde veio esse ok de vez em quando eu recebo informações olha tem um pack aqui é free etc etc tá aqui e esse é um pet que você pode usar ok e aos pouquinhos você vai se familiarizando com o que são ok as as possibilidades do seu do seu material aqui eu acho isso muito importante porque se você faz um treinamento você treina isso aqui você se sente mais à vontade vejam srgb não color não sei o que que isso varia eles sempre pedem para usar não color deita e eu não sei nenhuma alteração aqui bom que mais acho que por enquanto isso aqui é cobre os primeiros as primeiras apresentações que nosso amigo faz no lcc eu vou dar uma olhada no que ele fala se alguma coisa pertinente é interessante da gente explicar também mas basicamente o que eu diria vocês é o seguinte testem testem o testem o material baixem materiais testem vocês não vão se arrepender de conhecer um pouco empiricamente ok sem sem nenhum uso específico o grupo de materiais que você você pesquisa etc etc que aos poucos você torna isso mais mais fácil de você entender mais fácil de você buscar o material correto mais fácil de você corrigir uma eventual eventual problema que você tenha nos seus mapas ok por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo